Música Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no Balão Mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Feliz, por isso estou a... Para fazer esse lindo balãozinho, você vai precisar de folhas, papel cartão, nas cores que você desejar Lápis, tesoura, linha, cola, grampeador, uma fita durex, pode ser da mais fina E fitilho O primeiro passo que você tem que fazer É desenhar o molde no seu papel cartão Feito isso, você vai recortar o seu molde Você vai fazer isso em todas as outras suas folhinhas também Já recortei para facilitar E agora é só montar o cartão, o balão Recortado, agora é só montar o balão Para dar um charme a mais no balão Eu imprimi em uma folha de papel A4 mesmo É... Retirei Modelo de papel de parede com motivo floral Você pode fazer É... Motivo de chita Então, o que você preferiu Peguei esse modelo aqui Para ele ficar mais durinho A gente vai dobrar ele ao meio Passar a cola Desenri o molde do palão E recortar Depois que você recortou Ele vai ficar assim Dos dois lados Agora é só montar o seu balão Vou pegar uma folhinha marrom Isso daqui Uma preta Vou colocar azul primeiro Vermelho E preto Para ficar bem marcadinho Não tem erro Tem que ficar mais ou menos Grampeado Ao meio Dá uma marcadinha aqui Só para você saber mais ou menos Onde que vai ficar o meio Do seu balão Agora É muito fácil Você pega o grampeador Grampeia No meio Feito isso Para o seu balão ficar bem bonitinho A gente vai recortar aqui Tirando os excessos Sobrinhas Que ficaram dos outros A gente vai deixar tudo De um jeito só O mesmo tamanho Agora Eu vou fazer isso aqui Com fitilho Mas vocês podem fazer Com retalhos de tecido Retalhos de TNT Com o que você quiser Eu vou fazer Porque já era o material Que eu tenho aqui Você recorta Não precisa medir Tamanho mais ou menos Dá uma enroladinha E corta um pedacinho De durex Que você vai fixar Com durex Durex Vai prender aqui E você Vai esconder aqui E você vai esconder aqui Aqui Você vai furar Com furador Eu já tenho furador Se você preferir Também Pode furar Com alguma coisa Pontudinha Até a pontinha Mesmo da tesoura Como eu tenho Furador Eu vou furar Com furador Então Depois de furadinho Eu vou recortar Um pedaço De lenha Vou colocar Aqui Amarrar aqui Que é pra eu Colar no teto Dá um nozinho Na ponta Corta a sobra E agora Fácil né meninas Fácil demais Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Tchau Tchau